Música 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 Fala Guerreiros Fala Guerreiros Cheio de parceira Todo mundo protegido Enfipado Segurança respiratória Música Vamos que vamos Mais novo Guerreiro aqui Silvamelo Aí Baldi Só falta agora você firmar o curso de Parabéns Música 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 Estou querendo pegar rápido Ansiedade é pra começar logo Eu estou bem ao seu olho Música E aí Guerreirão Música a rampa do Cristo é baixinha né a do Cristo é baixinha essa daqui não é essa aqui já tá aqui já tá ambientado já tá mais tranquilo aí para baixo e corre e acelerou aí vai embora o E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?